Olá, rapaziada, eu sou o Fabrício do Blog Hambúrguer Perfeito e hoje estamos aqui para fazer mais um episódio comemorativo dos nossos 10 anos, 10 anos de hambúrguer perfeito, desde 2009 comendo hambúrguer profissionalmente, não é à toa que deu uma encorpada aqui. Bom, hoje a gente, na verdade nessa série de 10 anos a gente está abordando alguns dos assuntos mais polêmicos, relevantes, interessantes e mirabolantes do hambúrguer. Hoje a gente vai botar o ponto final sobre Smash Burger. O que é Smash Burger, como faz, de onde veio, por que serve, essas coisas todas e eu chamei o cara, um dos caras do Smash Burger aqui em São Paulo, no Brasil, que é Fim Fernandes. E aí, super monstro sagrado, tudo bem? Hello! Muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui, participar dessa série que para a gente é muito especial. A gente só está convidando sua fera. Eu não sou o mestre Smash Burger, tá? Tem muita gente fazendo muita coisa boa por aí. Por exemplo, tem bastante gente, mas lá no Rolias tem o Smash Burger a respeito. Mas eu gosto muito do assunto. Boa! 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 Todo mundo que mexe com hambúrguer, há pelo menos 5 anos, não aguenta mais comer hambúrguer. Tirando eu. Então quando o Smash apareceu, como tendência, como moda, foi uma salvação da gente olhar e falar assim, caralho, a Contati foi uma coisa diferente, e aí a gente adotou, e você pode ver que, se você perguntar em várias hamburguerias, a história é que os donos falam, cara, só como o Smashinho, pode perguntar, assim como o Renatão de Everas fala, sabe o que ele fala, né? Eu como hambúrguer todo dia, mas eu só como pão, carne e queijo, tem muito hambúrguer por aí que fala, cara, eu só como o Smashinho, eu não como mais hambúrguer alto, eu mesmo deve fazer bastante tempo que eu não como hambúrguer alto. E é engraçado que o hambúrguer alto, às vezes, eu, lógico que eu como, eu gosto ainda de todas as vertentes, mas realmente, o hambúrguer alto, ultimamente, eu não tenho conseguido comer, vou falar agora, comer inteiro. Você tá louco? Eu dou uma mordida, dou duas pra provar e tá, beleza, mas o Smashinho, pô, vai que vai, né? Você come em um, come em dois. É, é dois. E por que que o Smash é tão bom, filho? Qual que é o, por que que ele é diferente dos outros hambúrguer, muita gente pergunta, o que que é o Smash, aí eu te explico, é uma técnica, mas ele não é só uma, ele dá sabor diferente, né? É, então, o Smash, ele tem vários motivos por que o Smash pegou de forma tão forte no Brasil. Não é só sabor, é sabor também. É interessante porque a gente vem de um, cara, de uma cultura aí de uns cinco, seis anos comendo só hambúrguer alto, aquele negócio de, ah, hambúrguer é só o ponto, é só o mal passado, tal, tal, tal. E aí, de repente, você volta pro simples, isso é uma curva que a humanidade faz há milhares de anos. A humanidade, ela chega aqui e de repente ela quer voltar pro simples e pro básico. O que é que quer resgatar? Então, acho que assim, o Smash, ele tem muito sabor por causa da crostinha, né, que a gente faz nele. Que é a reação de maillard. É, reação de maillard. Mas, quem come um Smash tá esperando comer algo simples e familiar. É aquele McDonald's que você comia quando você era pequeno, com proporção perfeita de pão, carne e queijo. Você pode ver, você pega um pãozinho, se a galera usar o pão correto pra comer com um Smash, que é um pão baixinho. Mais leve. É. Você vai ver que vai ficar as camadas iguaizinhas, assim, ó, de pão, carne e queijo, sabe? Na mesma proporção. Então, aquilo ali pro paladar de quem tá acostumado a comer as coisas gigantes, que a gente tá acostumado a comer nos últimos anos, come e fala, pô, cara, que leve. É um abraço, né? Cai bem. Mas, o Smash, ele não fez sucesso no Brasil só por causa disso. Nós somos um país que tá em crise. Certo. E o Smash, ele tem várias coisas que correm a favor dele, que é o seguinte, é uma técnica de baixo custo, né? Você usa uma bolinha de 90, 100 gramas, quando no hambúrguer alto você tem que usar de 160, 200. Tem até uns lugares que usam de, meu, de 40, 50, 60 gramas. É, de outra Smash. É. É um hambúrguer que se vende mais barato. É um hambúrguer que se faz mais rápido. Ah, isso é um grande diferencial. Então, cara, um país com dificuldade, vivendo o momento econômico que a gente vive, tendo um produto de batalha, ao invés de você, como cliente, pagar 40, 35 reais num hambúrguer parrudo, você prefere pagar 2 de 30, 2 de 15, pagar 30 reais. E tem na cabeça que são dois hambúrgueres. É, então, tem uma situação toda por trás do Smash, porque ele se popularizou tanto no Brasil. E assim, Smash... Desculpa te interromper. É um hambúrguer pra se vender em porta de estádio, um hambúrguer pra se vender de delivery, é pra hambúrguer pra se vender igual... Delivery, ele funciona bem melhor. Bem melhor. É um hambúrguer pra se vender igual o Underground vende na porta de metrô, na porta de faculdade, entendeu? Então, até a gente fala, né, os nossos cursos, quando a gente faz aqui na The Burger Store, é um hambúrguer que demora um minuto, um minuto e meio pra ser feito. O FII faz até competição de Smash Burger aqui. É, de quem faz mais rápido. Vamos filmar uma dessa? Vamos. Vai ser da hora. Mas, você entende? É uma situação toda que, cara, tem muita informação acerca do Smash, porque ele chegou no ponto que ele chegou hoje no Brasil. Não é simples, mas é a busca do cliente, é a busca também do empreendedor em fazer algo simples com baixo custo. Beleza, o Smash a gente vai mostrar você fazendo aqui, vai mostrar, inclusive, qual o blend, o queijo e tal, aquela coisa toda. Só que existe uma questão em torno do Smash que é, o Smash é um hambúrguer pequeno? Não, necessariamente. A técnica... Já direcionei. É, a técnica do Smash permite que você sirva o Smash em qualquer ponto. Permite. Isso não quer dizer que é certo. Ok, ok. Se não, não faz sentido. Então a pergunta é, o Smash tem ponto? Eu acho que o Smash se come, no máximo, rosadinho. É. No máximo. Eu passei a concordar ultimamente. É. E passei a concordar realmente que o interessante é comer ele bem passado. Você vê, a gente comeu um aqui antes de começar a gravar para ver se a capa estava funcionando tudo bem, é uma folha de papel, né, a carne. Sim. É só crosta. É muito sabor dado, né? Para você conseguir esse resultado, não adianta, você não pode amassar pouco, você não pode... Você perde em mailar, né? É. Você perde em crosta. Então assim, quer comer um hambúrguer ao ponto, vermelho ou mal passado, faz um hambúrguer altinho. Você pode até fazer um hambúrguer de 100 gramas, pode fazer um hambúrguer de 100 gramas sem esmechar. Sem esmechar e dar ponto nele. Agora, se você quer comer um Smash, você quer o máximo de crosta possível, certo? E aí quem dá suculência, né, eu até explico nas aulas, tem muita gente que fala que tem como ter suculência com o Smash, tem mesmo, tá? Você pode usar uma carne com um pouquinho de gordura, mas quem dá suculência no Smash é o queijo. Então, Fih, vamos mostrar aqui quais são as ferramentas ideais para fazer o Smash. Uma chapa estrumbando de quente, que tá quente, que eu tô até transpirando aqui. A gente até fez um vídeo aí, mas quando a água corre assim, ó. Quando a água corre, quer dizer que ela tá belezinha. Quer dizer que a chapa tá boa. Se a água evapora, ainda não tá quente o suficiente. Tá? Beleza. Então aqui tá daquele jeito. Uma chapa quente, aí você pode escolher ou a esmecheira, no caso tem essa aqui, mas tem uma outra que vende aqui na The Burger Store, que é a maior. Essa aqui vende na The Burger Store. É. Eu prefiro a maior, que tem o limitador. Legal. Tá? Ok. Mas no rolli mesmo, a gente usa espátula contra espátula. Out cool. É. Você vai ver que é, inclusive, incômodo que você senta no rolli. Ah, a galera fica assim, ó. Você ouve esse barulho aqui lá no rolli. É desgraçado. Eu falo, pô, esmeche só uma vez. Os chapeiros vão papapapá. No fim, eu também acabei fazendo assim. Entendi. Eu acabei acostumando a fazer assim. Mas uma esmecheira. Um bom blend, que a gente já fala sobre. Tá bom. Né? E na minha opinião, um pãozinho baixinho. Levinho, suavão. Levinho. Esse daqui a gente tem da Casa do Padeiro, ó. Olha como é baixinho. É bem macio, ó. Não, deixa eu ver. Ele é leve. Ele é leve, né? Ele tem que combinar com todo o resto. Eu aprendi, depois da Casa do Padeiro, eu aprendi com o meu sócio, Luciano, né? Que é o grande padeiro aí da história toda. Que o pão é o guardanapo do hambúrguer. Toda uma galera falando. O pão é o guardanapo. O pão é o guardanapo. Ou seja, nada de talher, mano. Nada de talher. Nada de talher. E nada de pão no aro. Nossa. Pão de aro, meu amigo, pra fazer um smash, é uma vergonha. Porque você fica com aquele panetone desse tamanho pra uma carne fininha. Foi o que você falou, do equilíbrio entre as coisas. Isso, precisa ser proporcional à quantidade de pão pra quantidade de carne. Pra pão de aro, pra smash, não rola pão no aro, né? Não, não rola nem pra hambúrguer alto. Mas pro hambúrguer alto ainda existem alguns pães de aro que funcionam. Ele tem uma base mais estruturada, você entende, vai. Beleza. Mas é isso aí. E pra mim, queijo... Ah, manteiga derretida, claro. Manteiga é importante. Claro. Isso pro pão ou pra carne ou pros dois? Pro pão e pra hora de fazer o smash. E um bom queijo processado. Hoje no Brasil, até agora, não vamos falar a marca, né? Mas até hoje se usa umas duas ou três marcas, sendo que uma é campeã. Todas as hambúrguerias usam essa marca de queijo processado. Todo mundo sabe qual é a marca campeã de queijo processado. Se você não tem a mercantiz, não tem a sorte de vir aqui na The Burger Store comprar um americantiz do China. Usa um queijo processado. E essa pra mim é o conjunto de coisas que você precisa fazer um bom smash aí em casa. Boa. E o piclesinho eu gosto também. E bacon crocante. Eu não tô colocando picles porque já tá picles no queijo. Boa. Então, Fih, chegou aquela hora. Yes! O blend aqui na The Burger Store e no Role, né? No Role a gente também usa só a 100 pra smash. É. E a gente usa um pouco de gordura de peito. No caso, eu gosto de usar um pouquinho mais magro do que isso, mas a gente testou aqui, viu que deu certo, tá tudo bem. Por que que a gente gosta de um pouco menos de gordura no smash? Porque como você vai amassar, existe a chance de você soltar muito essa gordura, essa água que tá derretendo, e você encolher e esfriar a chapa, se não for uma chapa incrível. Entendi. Então, às vezes, a gente tá fazendo dois hambúrgueres aqui. Às vezes a gente solta lá no delivery, sei lá, 100 em 10 minutos. Aí faz todo sentido. Aí esfria a chapa. Tá, então a gente usa a carne um pouquinho mais magra. Tem gente falando por aí que não precisa tirar o ar, precisa sim, porque você vai esmechar a carne e se ela tiver com essas ranhuras que ficam, quer ver, eu vou pegar um que não... Mas isso pra smash? Ah, pra mim, pra todo tipo de hambúrgueres. Tá vendo? Essa daqui, por exemplo, não foi boleada ainda. Tá? Então, ó, se ela fica com essas ranhuras, e não assim, lisinha, existe a chance de você esfarelar o seu smash na hora da chapa. Eu vou dar uma olhada antes como é que tá a temperatura da chapa. Então, ó, tá correndo. Beleza? Então, ó, eu coloco um pontinho de manteiga e coloco a bolinha em cima. Mano, a chapa tá no tal real, velho. E aí eu coloco um pouquinho de manteiga em cima. Certo? Certo. Manteiga é manteiga, né, velho? E sal eu coloco só uma vez. É só nessa hora aqui. Até porque o smash, você colocou duas vezes sal, na verdade, nesse hambúrguer, né? São dois hambúrgueres. Sim, sim. Então, acho que até por isso... Normalmente, as pessoas desmexariam agora. E aí acontece uma coisa que é um erro. A carne grudar toda na espátula. Ou na esmexeira. Por como não acontecer isso aí? Então, virando. A gente tem uma crostinha aqui, ó, que vai criar contato. Aí ela já não vai grudar. Isso. Ela vai evitar aí o contato da carne crua e mole, certo? Não gruda. Entendeu? Perfeito. 100 gramas maravilhosos de cada blend aí, né? É. Sucesso. Certo, ó. Aí, ó, chega aqui pertinho. Tá vendo? Se eu não tivesse bolhado, mesmo bolhando, ó, como ele fez as ranhurazinhas. Se eu não tivesse bolhado, ele ia separar, soltar. Ele ia quebrar mesmo. E essas ranhuras vão ser legais pro queijo derreter e preencher a carne. Certo? Smashburger é um hambúrguer que não precisa descansar, né? Botou um em cima do outro, é sabor em cima de sabor. Dá uma olhada nele pingando aqui, ó. Ele tá pingando só com o calor da distância da chapa. Todo o seu, Fabrício. Então vai, vamos lá. Mano. Surreal, né? Hum. E antes de gravar, ele tinha feito um normal, um cinturinho. Ele fez um dupla. É legal mostrar, ó, o que eu falei pra vocês. O máximo do máximo é rosinha. Aqui, ó, tem um pontinho rosinha aí dentro da carne. E a suculência vem do queijo. Foi o que você falou? É isso. Nossa. Valeu, Fih. É nóis. Galera, o Fih você encontra nas redes sociais como o Fih Fernandes no Instagram. Fih Fernandes, F-I-H, Fernandes com S no final. Boa. E pra você que chegou até aqui, muito obrigado. Por favor, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, com a galera, com seus pais, com seus tios, todo mundo. E se inscreva no canal. Siga o Búrguer Prefeito em todos os canais também. Instagram, Facebook, podcast, tudo que... Muito obrigado e até a próxima. Valeu. E até a próxima.